Bate com Luísa, Luísa! Olha só por aqui! Isso! Você vai cortar muito, não dá? Corta aqui, Lu! É, agora já pode. Ai, pessoal, vamos separar as portuguesas aqui. Força, Lu! Força, Lu! Isso! Força, Luzinho! Pronto! Parabéns, Luísa! Está ótimo! Nós aqui todas estamos de alegria. 65 anos. Pode, olha aqui. É que sufoco mesmo. É uma estrelinha. As duas estrelinhas.